Fala aí galera, como é que vocês estão, hein? Bora entrar na Mad Max? Arrei sim, pernilongo! Pernilongo, velho. Esse cara trampou comigo, cara muito louco. Bora coxar o pau. Mad Max. Estou indo para a cidade. Estou vendendo maquininha, galera. Quem quiser maquininha e for da região do Circuito das Águas, maquininhas da PagSeguro. Maquininhas muito boas, galera. Nossa, que tempo passado hoje aqui. Os caras vão me matar aqui, nem vou arriscar muito. Vamos por baixo. O lugar que eu preciso ir. Acho que até mais perto. Vamos ir na sombra desse caminhãozão. Isso aí, galera. Bati a meta das maquininhas. Foram... Nossa, nem sei, mas acho que foi 78 máquinas. 81, acho. Muita máquina, galera. Entrando nesse trampo achando que não ia andar nada. Estou ganhando mais dinheiro que eu pensava. Quem sabe eu ganho aí pra trocar de mono. Pegar um xizelão, hein. Foi na sombra, galera. Que aqui é cheio de cachorro. Na sombra do caminhãozão aqui. E vou passar esse maluco. Esse maluco vai soltar o caminhão. Olha lá, olha lá. Falei? Ha, ha, sabia. Nem passa o caminhão, não sou doido. Dá uma distância porque eu não tô vendo os buracos. Esse malucão solta o caminhão aí, ó. A bateria não está no talo. Não dei conta de carregar até o talo. Precisei sair. S14D. Tá com 6.100 km rodado, né. Rodou, hein. Esse mono rodou, hein. Eu acho que é o KS14D mais rodado, hein. No Brasil. Nem sei como eu consegui rodar tanto tempo com esse mono. Farta do dinheiro, né. Se tivesse grana, já estava com um xizelão. No mínimo. Agora vamos ver se daí vem aqui e ninguém mata nós. Que osso, hein, galera. Subiu o som. Pistona. É um carro ali. Aí saiu. Fica ligeiro com a galera que entra aqui, né. Galera, eu estou andando devagar. 21 por hora. Está muito frio aqui, velho. Isso é louco. Frio por bosta, galera. Ih, eu preciso entrar ali, mano. Pera aí. Isso não é... Massa pra mim depois. Pera aí, tiozão. Eu estou filmando. Olha na minha frente, não. Ai, 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 ai. Burequeira. Sem IPI. Sem IPI, hein, galera. Não fala só igual aí, ó. Chega um momento, galera, que você está tão acostumado a nadar de Mona, que você fala Ah, mano, eu vou usar IPI porra nenhuma. É aí que você cai, mano. Vamos dar uma baixada aqui. Subiu o ladeirão aqui, ó. Amo, mano. Pesado, hein, galera. Olha o motinho lá. O primeiro. Olha o carro lá. O carro vai pedir segunda, ó. O rinho bravo, galera. Não, o motinho está até agora ali, hein. Uma pergunta se sobe qualquer morro, galera. Até uns 80 quilos eu acho que sobe. Mas ele vai subir nessa velocidade aqui, ó. 15, 13. Lembrando que ele vai subir. Não adianta eu forçar que ele não vai subir aqui. Eu até parei, galera. Antigamente eu forçava, meu. Forçava o mono. Não estava nem aí. Aí, ó. Eu bateria dura bosta nenhuma. Autonomia fica baixa. Aí, tipo, às vezes você anda devagarzinho aqui. Mas aí você ganha uns 2 km a mais na reta. Antes de começar a cair a velocidade. Subidão, hein, galera. Sobe mais rápido? Sobe, ó. Tô cutucar, ó. É uns 20 ele sobe. Só que a bateria vai... Ó a bateria baixando. Vou pegar aqui. Agora é só desce dando, ó. Agora é a hora dos wobbles. Pensa numa mono pra dar o álbum a esse aqui. Esse aqui e o 16X. Pode dar a mão. Acho que a mãe ia sair. Acho que a tia ia pular na minha frente agora. Ai! Olha isso aqui, ó. Estica a perna, galera, ó. Estica a perna que para. Ou vai mais devagar. Vou abordar mesmo. Ou estica uma perna. Inteira. Flexiona. E a outra você... Só mantém. Vamos separar os wobbles. Falei que era só descida, galera? Aí na descida ele recarrega. Por isso que eu falo pra vocês. Se o senhor pegar a descida... Ah, mas ele aguenta Monte Alegre. Aguenta. Porque é só descida. É a hora de voltar. Você tem que ter um pouco de bateria. Você não aguenta, não. Ai! Estamos no bairro dos ricos aqui. Só tem o negro da grana aqui. Nossa, o wobble. Mas acho que não é por causa do frio, mano. Tem um frio, mano. Olha isso aqui. Isso aqui é o wobble, mano. Puta mono pra dar wobble, olha isso aqui. Se for pegar, eu vou pegar um xizelão, né? Indo bem mais tável pra vocês porcaria. Logo, logo vamos começar as entregas. Galera, acho que começa quarta-feira. Não sei quando eu vou soltar esse vídeo. Vai entregar de mono e de moto. Ah, que frio, mano. Olha a plaquinha. Tá quarenta e quatro graus, hein? Ficando um músico. Esse calor tá uns sessenta, né? Oi, curvinha fechada. Bem, galera. Eu vou tá chegando aqui no... No nosso destino final. Nossa senhora, tá osso aqui, mano. Se você gostou aí, deixa seu like. Deixa de se inscrever no canal. Quem estiver aí, né? Assistindo vários vídeos aí. E deixa nos seus comentários, hein, galera. Qual é a dúvida sua que você tem sobre o monociclo elétrico? Que eu vou tá respondendo aí, beleza, galera? Falou, fui. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.